Ligatinho, vamos lá, mas o mundo só quer dar E aí, vambossos? E aí, vambossos? E aí, vambossos? E aí, vambossos? Eu te avisei, pô! E aí, vambossos? 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 Vambossos? E aí, vambossos? E aí, vambossos? E aí, vambossos? 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 E aí, vambossos? E aí, vambossos? E aí, vambossos!? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL